Passo 11. Registrando a altura onde as árvores foram quebradas. Então, isso é independente da medida de altura que a gente já comentou anteriormente. A gente aqui só vai registrar a que altura onde as árvores foram quebradas. Então, para isso, primeiro a gente filtra todas aquelas árvores que foram quebradas, ou seja, flag 1 igual a B, ou combinações com B. Muito bem. E agora, aqui nas notas do censo, deve estar registrado a que altura onde as árvores foram quebradas. Se você está usando a versão mais antiga da planilha, ele não vai ter uma coluna para especificar isso. Então, a gente vai inserir uma coluna que se chama height broken at, no inglês, que é a altura que a árvore foi quebrada. E aqui, então, a gente transfere esses dados do comentário para essa coluna. Lembrando que a altura é sempre em metros. Pronto! 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 Obrigado.